Não quer só colocar dia, 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 dia Quer só, quer só, devagar Essa pisada de varão, devagar Devagar Cheguei no ouvido dela, chamei ela de amor Ela caiu na minha conversa, putaria começou O clima esquentou, ela pediu pra mim parar Eu querendo voltar com força, ela pediu devagar Ela chegou pra mim e falou assim ó O novinho na intenção, cheio de tesão Com ele é só botar, não falei, não aguento não Que é só colocar a tia devagar Na pepequinha só colocar a tia devagar Que é só colocar a tia devagar Na pepequinha só colocar a tia devagar Que é só, 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 que é só devagar Cheguei no ouvido dela, chamei ela de amor Ela caiu na minha conversa, a putaria começou O clima esquentou, ela pediu pra mim parar E querendo botar com força, ela pediu devagar Ela chegou pra mim e falou assim, ó O novinho na intenção, cheio de tesão Com ele é só botar não, falei não aguento não Quer só colocar, já devagar na pepequinha Só colocar, já devagar Quer só colocar, já devagar na pepequinha Só colocar, já devagar Quer só, quer só, quer só, quer só, quer só Colocar, já devagar Que é só, que é só, que é só, que é só Colocadinha, colocadinha de banhar Que é só, que é só, que é só, que é banhar Pra tocar no faridão Que é só, que é só, que é só, que é banhar Chumando a bota, papai Gol que pega chão Gol RR Faridão das novinhas, tamo junto, pedi Eu cheguei no forró e a galera a vontade Tô com meu cocô na mão e elas descendo o suave A minha carteira tá cheia com meu salário Hoje eu tô bancando tudo o que elas pediam pra Mas pra ganhar vai ter que alisar o véio Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véio Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar O grupo do Cristo tá cantando Eu pego a melodia, o vale de favor Estourou! Chama o D.P. no vale de favor Me chama de safado, pô do cafajete A questão do cacete, farmacete, dance Me chama de safado, pô do cafajete A questão do cacete, farmacete, dance Me chama de safado, pô do cafajete A questão do cacete, farmacete, dance Me chama de safado, pô do cafajete Rasga aí, RD7, C10 O G do cavalo O D.P. C10 Tiago C10 Foi Daniel Pernigão Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tô com meu copão na mão e elas descendo suave A minha carteira tá cheia com meu salário Que hoje eu tô bancando tudo o que elas pediam eu pago Mas pra ganhar vai ter que alisar o véio Vai ter que dançar forró e vai ter que beijar o véio Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar Agora que não faça papai Chama na porta menina A questão do cacete, farmacete, dance Me chama de safado, pô do cafajete A questão do cacete, farmacete, dance Me chama de safado, pô do cafajete Me chama de safado, pô do cafajete Vem dizer história e tamo junto menino, top é feito Juninho bate som, salpe som, Petrolina, rasga papai Faz um aí menino, é tudo ao fim Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o bugu no chão Falou que o compositor tamo junto, Breno Major Tamo junto, PJ Estúdio Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá tocando? Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá tocando? Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Tem um monte de novinha batendo o bugu no chão Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá tocando? Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá tocando? Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Tem um monte de novinha batendo o bugu no chão Alô Zé de Rubi Galera de São Paulo tamo junto e misturado Tô recolando, te olhando, me enxigando Isso é pesada de varão Tô recolando, te olhando, me enxigando Que nina louca, safadinha me olhando Ela tá mostrando a sua marquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, não, não tô volando Sinto rebolando, te olhando, me enxigando Tu vai me botando, me enxigando E eu enxigando Sinto rebolando, te olhando, me enxigando Tu vai me botando, me enxigando E eu enxigando Sinto rebolando, te olhando, me enxigando Tu vai me botando, me enxigando Ela tá mostrando a sua marquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai na frente do paredão Ela sentando pro pai na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, não, não tô volando Sinto rebolando, te olhando, me enxigando Tu vai me botando, me enxigando Tu vai me botando, me enxigando Tu vai me botando, me enxigando Sinto rebolando, te olhando, me enxigando Tu vai me botando, me enxigando Tu vai me botando, me enxigando E eu enxigando Bota, que bota, que bota, que bota Oi, vai de ti me botar Bora Betinho C10, Black C10, Load C10 Bora Carlinho C10, humoral de Caicó E se é Zé Maqueiro, o estouro das vaquejadas Zé Maqueiro Aqui na minha terra, hoje vai rolar, é festa Tira gosto na brasa, cachaça é na canela No som do porta-mala, tá batendo o forró Eu e a minha morena dançando, arrochando o nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera balança o som do piseiro Tá todo mundo doido no sol e no samboneiro Olha que tome forró E tome que tome forró Olha que tome forró E tome que tome 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 Olha que tome, 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 tome Mas essa eu vou mandar pra novinha, pedir a linha Mas olha o que acontece quando toca pisadinha Mas olha o que acontece quando toca pisadinha Rasga de pé do paredão Faz o rir da tchaco, da tchaco, da tchaco, da tchaco, da tchaco, da tchaco Faz o rir da tchaco Mas essa eu vou mandar pra novinha, pedir a linha Mas olha o que acontece quando toca pisadinha E olha o que acontece quando toca pisadinha Estourou mais uma, Roberto, sensação Vai, papai! Vai, papai! Vai, papai! Vai, papai! RD7, C10! Joguinho, bato e som Joguinho, Bati, C10! JR Produções Joguinho, S3 Produções Vai, papai! Vai, descendo, atchaco, da tchaco, da tchaco, da tchaco Vai, descendo, atchaco, da tchaco, da tchaco, da tchaco, da tchaco, da tchaco! Estoura aí, bugi no cravaco Mais um C10, Junior C10, Boninho C10 Chama o jogo Mais um estoura aí, ó Broto lá na base, disse que tá com saudade Já mandei a ideia, cheque, sem amor, só amizade Tudo no sigilo, não explana pra amiguinha Se perguntar quem tem ela e nunca vi, tem nem a linha O bagulho é louco, pode pra que conquistei Nós machuca as errada e acerta, já quer replay Minha amiga me falou como é que ia fuder contigo Que ele bate, vai, 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 vai Minha amiga me falou como é que ia fuder contigo Que ele bate, 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 bate Alô, andação do paredão, tamo junto, hein Alô, Lucas Vitorino Ronaldo da paredinha atrevida, estouro, meu filho Broto lá na base, disse que tá com saudade Já mandei a ideia, cheque, sem amor, só amizade Tudo no sigilo, não explana pra amiguinha Se perguntar quem tem ela e nunca vi, tem nem a linha O bagulho é louco, pode pra que conquistei Nós machuca as errada e acerta, já quer replay Minha amiga me falou como é que ia fuder contigo Que ele bate, 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 bate com o prazer Que ele bate, 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 bate com o violão Minha amiga me falou como é que ia fuder contigo Que ele bate, 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 bate Alô Muz da Pisadinha Alô Sacro, ECD, tamo junto E Gonçalves Divulgações 1. entries Mas ela tá ficando louca Tá tirando a roupa Rebolando pro pai Sentando com força Ela tá ficando louca Tá tirando a roupa Rebolando pro pai Sentando com força Então fica de quatro E lança tua proposta Então fica de quatro E lança tua proposta Fica de quatro tu vem por trás e me bota Fica de quatro tu vem por trás e me bota Bota com raiva na minha brava, tapa na cara, ouvir de tonal Mas ela tá ficando louca, tá tirando a roupa Rebolando pro pai, sentando com força Ela tá ficando louca, tá tirando a roupa Rebolando pro pai, sentando com força Então fica de quatro e lança tua proposta Então fica de quatro e lança tua proposta Fica de quatro, tu vem pro tranco e me bota Fica de quatro, tu vem pro tranco e me bota Bota com raiva na minha, na minha, pra tapar na cara Vou pedir tu só, bota, 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 bota Na minha chota, bota, 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 bota Na minha chota, bota, 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 bota Bota com raiva na minha, na minha, pra tapar na cara Vou pedir tu só, bota, 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 bota Bota, 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 bota Na minha chota, bota, 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 bota Na minha chota, bota com raiva na minha, na minha, pra tapar na cara Ora Rodrigo Pogueiro, ora ajuda o planeta, ora Paulo Jacaré O pé chegou papai, abra a pala e solta o chão Mas de segunda a quinta, ela só trabalha, e seja a domingo, mas ela sente trava E de segunda a quinta, ela só trabalha, e seja a domingo, mas ela sente trava E trava, e trava, e trava, e trava, e trava, e trava, e trava Mas ela sente trava E de segunda a quinta, ela só trabalha Pra sexta a domingo, ela sempre trava De segunda a quinta, ela só trabalha Pra sexta a domingo, mas ela sempre trava 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 Avisa o paredão de pé, assessor do menino Chamando a bota, papai, seguindo o pincel Mas de segunda a quinta, ela só trabalha Seja a domingo, mas ela sempre trava De segunda a quinta, ela só trabalha Mas seja a domingo, mas ela sempre trava Ai, papai Mas ela sempre trava Trava, 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 trava Mas ela sempre trava Trava, 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 trava Mas ela sempre trava Para o olho que lá vem o show Para o voce que lá vem a bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter coro pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem esperar E dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Os cadavos dos varões, menino Aumenta o sono para ir lá Vem com o vaso, vai Aqui tem sentimento de bebê Judia, coração Prepara o olho que lá vem o show Prepara o voce que lá vem a bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter coro pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espermear E dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Estourou E ela chegou rebolando, eu disse Tô apaixonado Apaixonado em quê? Apaixonado nessa raba Apaixonado em quê? Apaixonado nessa raba Tô vendo que tudo não é fácil, eu gosto de desafio Vou desafiar você pra ir pro motel comigo E lá vai ser o quê? Vai ser o quê? Sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce que cano a raba Sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce que cano a raba Sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce que cano a raba Sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce que cano a raba Tá louquinho, compositor, tamo junto vendo o Major E ela chegou rebolando, eu disse que tô apaixonado Apaixonado em quê? Apaixonado nessa raba Apaixonado em quê? Apaixonado nessa raba Tô vendo que tudo não é fácil, eu gosto de desafio Vou desafiar você pra ir pro motel comigo E lá vai ser o quê? Vai ser o quê? Sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce que canoa raba Sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce que canoa raba Alô Orlandinho, rei do pizera, alô pantama Alô raio do safadinho, tamo junto, véi Eu sou teu cimbarão, eu vou mostrar para vocês como é que faz Você vai descendo devagar, empinando, rabetando o paredão Olha que eu sou teu cimbarão, eu vou mostrar para vocês como é que faz Vai descendo devagar, empinando o rabetão no paredão É assim, empina o rabetão, joga ele no chão 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 Alô vindo, solta, alô vindo, desce, alô vindo, quica, alô vindo, mexe e depois desce Enlouquece, não ouvir do solta, ouvir do desce, ouvir do quica, alô vindo, mexe e depois desce Enlouquece, empina o rabetão, joga ele no chão 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 Olha que eu sou teu zumbarão, eu vou mostrar para vocês como é que faz Vai descendo devagar, empinando o rabetão no paredão Olha que eu sou teu zumbarão, eu vou mostrar para vocês como é que faz Vai descendo devagar, empinando o rabetão no paredão É assim, empina o rabetão, joga ele no chão Empina o rabetão, joga ele no chão Não ouvindo, desce, não ouvindo, sobe, não ouvindo, quica, não ouvindo, mexe e depois desce Enlouquece, não ouvindo, sobe, não ouvindo, desce, não ouvindo, mexe, não ouvindo, quica e depois desce E o Lucas vem Ripe no rabetão, joga ele no chão Ripe no rabetão, joga ele no chão Ripe no rabetão, joga ele no chão Ripe no rabetão, joga ele no chão, papai O sonho do pai Agora está a promo Germano Chaves E nos reproduções Tentar até que eu tentei Mas ainda não tem curso para esqueceres Essa tarde você tinha razão No final sobrou eu, você e a solidão Mas eu tô disposto a tudo Atravessa até o mundo Garrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí Me ajuda aí Tentar até que eu tentei Mas ainda não tem curso para esqueceres É saudade É saudade, você tinha razão No final sobrou eu e você e a solidão Mas eu tô disposto a tudo Atravessa até o mundo Garrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque eu já desisti do coração Porque eu já desisti do coração Me ajuda aí, volta pra mim Me ajuda aí E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido Ou que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Fica comigo Fica comigo E fica comigo Fica comigo Se alguém perguntar Eu nego até a morte, que é pra não dar azar Se é escondido ou que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo, fica comigo 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 Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Vai te maquero Vai te maquero Vai te maquero Chegou mais um pra tocar nos paredões, hein? Essa é nossa Desafiei uma novinha Ela não vai me aguentar Só tem 18 anos Disse que sabe sentar Puta que pariu Só acredito vendo Tu sentando gostosinho Na moral, eu não aguento Mas faz quando eu sentar Vou te hipnotizar Quando eu rebolar Te deixo louco Tu pode desejar Mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar Na onda do bordo Tu sento revolando Te olhando Te enxigando Tu vai me botar no seu cão E eu gostando Bota que 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 bota Vai e se me bota Estourou papai Alô doutor Tobias Tamo junto Alô Tiago Daqui pros primos Desafiei uma novinha Ela não vai me aguentar Só tem 18 anos Disse que sabe sentar Puta que pariu Só acredito vendo Tu sentando gostosinho Na moral, eu não aguento Mas faz quando eu sentar Vou te hipnotizar Como eu rebolar Te deixo louco Tu pode desejar Mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar Na onda do bordo Sento rebolando Te enxigando Tu vai me botar no seu cão E eu gostando Sento rebolando Te enxigando Tu vai me botar no seu cão E eu gostando Bota que 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 bota Avatar, lenda Isso é pisada, divara A pisada que você respeita Baile de favela com as meninas loucas Com nós essa miséria tá bancando a porra toda Tira tua brada, nossa parte tá tendo Capricha na sentada que hoje eu tô violento Vem menina, vem sentar no esquema E hoje eu tô daquele jeito pra botar na nojenta Tô daquele jeito pra botar então Toma, 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 sua nojenta Vem menina, vem sentar no esquema E hoje eu tô daquele jeito pra botar na nojenta Tô daquele jeito pra botar então Toma, 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 sua nojenta 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 Olha que baile de favela, com as menina louca Com nós é sem miséria, tá bancando a porra toda Tira tua braba, nossa parte tá tendo Capricha na sentada que hoje eu tô violento Vem menina, vem sentar no esquema E hoje eu tô daquele jeito pra botar na nojenta Tô daquele jeito pra botar então Toma, toma, toma sua nojenta Vem menina, vem sentar no esquema E hoje eu tô daquele jeito pra botar na nojenta Tô daquele jeito pra botar então Toma, toma, toma sua nojenta Toma, toma, toma sua nojenta Toma, toma, toma sua nojenta Toma, toma sua nojenta Toma, 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 toma sua nojenta O sofre do Solập é pesado, então Toma, toma sua nojenta Quando entrar no banheiro, me manda a potinha safada Não case com ele, pra você não se arrepender Porque sou eu quem garante as suas doites de prazer Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é soltinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é soltinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama Oi? Fala como é que tu ama, mulher? Chama na bota, arrota, vem Aí você é barragem, vem E só posta foto com ele E num estilo apaixonada Quando entrar no banheiro Me manda a potinha safada Não case com ele, pra você não se arrepender Porque sou eu quem garante as suas doites de prazer Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é soltinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama, com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama, com ele é soltinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que nós quer No meu interior arrudeado de mulher É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que nós quer O paredão toca nojo e tem barra de mulher Paredão, bebê, acessórios Opa, rola o desmanteiro lá no sítio do vaqueiro O paredão já está ligado e a conta vai ser minha O desmanteiro hoje é grande, só acabar com dois dias As mina tudo convidada, vai rolar putaria A conta já está brilha, anda a poeira vai subir É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que nós quer No meu interior arrudeado de mulher É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que nós quer O paredão tocando hoje tem barra de mulher É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que nós quer Tomei o interior arrudeado de mulher É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que elas querem O paredão tocando hoje tem barra de mulher O pai rola o desmantelou lá no sítio do vaqueiro O paredão já está ligado e a conta vai ser minha O desmantelou já é grande, só acabar com dois dias As meninas tudo convidando, vai rolar putaria A bota já está brilhando, a poeira vai subir É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que nós querem O meu interior arrudeado de mulher É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que elas querem O paredão tocando hoje tem barra de mulher É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que nós querem O meu interior arrudeado de mulher É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que elas querem O paredão tocando hoje tem barra de mulher É do piseiro que elas gostam, 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 é Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de sonça você não vai me enrolar O véio aqui é quente, conhece varajanada Sabe que tu é periente na vida e dá uma cedada Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de sonça você não vai me enrolar O véio aqui é quente, conhece varajanada Sabe que na vida e dá uma cedada Mas eu sou filho em amor Você pensa que eu já dei Eu te falei não acredito Juro que eu nunca sei Bota, tira e curra, encaixa, mas já se machuca Hoje eu só quero te dar Bota, tira e curra, encaixa, mas já se machuca Bota, tira e curra, encaixa, mas já se machuca Bota, tira e curra, encaixa, mas já se machuca O véio aqui é quente, conhece varajanada rece brought to, tira e cur fra, ca selo, ca Bota, tira e curra, encaixa, mas já se machuca Bota, tira e curra, encaixa, mas já se machuca Chama papá Ai, Conect Petrolina, vamo junto, menino Tudo nosso, pai Ornodinho, e vai botar, mano Mais uma noja aí, papai Essa foi uma briga que eu peguei, mano, é E foi mais ou menos assim, menino O ré pegou a pretinha, gostosinha e cheirosinha Levou ela pro forró e foi dar uma namoradinha A réia soube e começou a passar mal No fim das contas foi aquele quebra-pau O ré pegou Pegou forró e foi dar uma namoradinha A réia soube e começou a passar mal No fim das contas foi aquele carnaval Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de carai Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de carai E chorou E chorou Perdão 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 Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de carai Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de carai Ai, Deus, que senhora E choram aí, plexandês Fugiu do cavaco Tchau 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 A paixona os corações de Cesar Maquero O estouro das marquejadas Falar que não me ama, mas não pode me ver com alguém E sentir ciúme causa confusão, decida Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona, mas eu sei que é caída E decida, se você vai encarar a nossa despedida Decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida, se você vai encarar a nossa despedida Decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Falar que não me ama, mas não pode me ver com alguém E sentir ciúme causa confusão, decida Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona, mas eu sei que é caída E decida, se você vai encarar a nossa despedida Decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida, se você vai encarar a nossa despedida Decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída O que é o Paredão? 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 O que é o Paredão?